Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre as meias Ricard. Vem comigo! Falei no outro vídeo sobre meias de proteção, apenas dizendo para vocês que tinha uma meia adequada, uma meia fabricada com materiais que protegem os seus pés. E aí eu comprei uma meia Ricard, que foi o Fabricinho que até que me indicou, que ele anda de bike, né? E aí comprei essa meia Ricard no alto, que ela vai até aqui, próximo do joelho. Ela tem um conforto excelente, olha só. E ela tem um elastano aqui também, na composição, que ele firma no seu pé, não deixa ficar corrediço. Porém, só faço uma ressalva. Você tem que comprar com uma compressão adequada ao tamanho da sua perna, porque no meu caso aqui, apesar da minha perna não ser tão grossa, mas essa daqui que eu comprei, ela apertou bastante aqui nessa região do elástico, chegou a marcar. Eu fiquei uma semana utilizando ela, o conforto é extremo, não tive dor nas minhas pernas, foi excelente. Apenas essa ressalva, que o elástico, ele machuca, ele marca bastante na região onde você deixa ele, a meia esticada, tá bom? Então, meias Ricard, não estou fazendo propaganda da marca, que apesar de eu citar a marca, mas é uma marca conhecida, utilizada pelos corredores e esportistas de modo em geral. Então, tá aqui, é o Robson também que pediu para eu mostrar um pouquinho da meia, né? Como que ela é, ela tem um reforço aqui na parte do calcanhar e na ponta dos dedos e anatomicamente é sensacional. Então, tá aí. Obrigado pela dica, Fabricinho e Robson. Segue aí um pouquinho das meias Ricard.